O vereador Sidney Catafesta defende mudar o regimento interno da Câmara de Vereadores. O parlamentar tem por finalidade garantir que todas as sessões das segundas-feiras sejam destinadas para o debate e os trabalhos do vereador Catafesta sugere que as sessões solenes deixem de acontecer as segundas-feiras e passem para as quartas-feiras, quando houver necessidade. As mudanças no regimento interno da Câmara de Vereadores estão no projeto de resolução 013 de autoria do vereador Catafesta explica à TV Serra porque quer mudar o regimento interno da Câmara de Vereadores e transferir as sessões solenes para as quartas-feiras. Exatamente, Leandro e todos os telespectadores. O objetivo principal deste projeto de resolução é que todas as segundas-feiras sejam então apenas para a discussão dos trabalhos. A demanda que vem da comunidade, o apelo que vem lá do povo, o apelo que vem do bairro, o apelo que vem das comunidades possam ser discutidas nas segundas-feiras, onde é o foro das discussões aqui na Câmara de Vereadores, que é o grande e o pequeno expediente, onde o vereador tem o seu tempo regimental para defender aquela situação, para buscar a melhoria para aquela determinada situação. E quando isso ocorre, há sessões solenes, esse trabalho de segunda-feira, que é então o debate dos assuntos, não ocorre. Vem a sessão solene e os projetos que vêm a ser discutidos vão ficando de segunda parte, não vêm para aquele momento de debate. E a criação de mais uma sessão é para que os nossos colegas, os meus colegas vereadores possam também estar produzindo mais para a comunidade, em um dia a mais de trabalho, nas quartas-feiras, onde todas as sessões solenes já previstas no regimento interno da Casa, possam ser realizadas nas quartas-feiras, aqui na Câmara Nacional de Vereadores, ou na comunidade onde a Câmara vem realizando as sessões. Um exemplo é na Semana Farroupilha. A Câmara de Vereadores sai da casa oficial e vai até o acampamento e realiza ali a semana, a sessão solene da Semana Farroupilha. Então, são essas sessões que eu estou propondo, através do projeto Resolução 013, para que seja então realizado nas quartas-feiras, às 18 horas de início, aqui na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Vereadores. Um exemplo acontece agora no mês de setembro, nós teremos pelo menos duas segundas-feiras com sessão solene. Por exemplo, a primeira segunda-feira foi dedicada à sessão solene da Pátria, e agora teremos a sessão solene em homenagem ao 20 de setembro. Vou aqui frisar a Semana da Pátria, que foi uma sessão solene. A comunidade, eu vou aqui passar o número, os números de presente nessa sessão. Foi quatro pessoas. E uma sessão que poderia ter aqui o grande e pequeno expediente para o debate. O debate da melhoria lá no bairro, o debate da melhoria na saúde, o medicamento que está faltando na farmácia popular, tudo isso passa por nós. E quando tem sessão solene na segunda-feira, esses debates não podem entrar em pauta. Então, eu quero aqui colocar para a comunidade como vem acontecendo as sessões solenes. Cada uma tem a sua particularidade, a sua grandeza. Todas são importantes. Claro, umas têm mais públicos e outras têm menos públicos. Então, por isso, sessão solene somente nas quartas-feiras e os debates da comunidade possam ser feitos pelos vereadores nas segundas-feiras de cada semana. Então, é um projeto de resolução. Eu já estou buscando o apoio das quatro assinaturas que faltam ainda. Tem a minha assinatura, falta mais quatro. E aí, assim que eu tiver e obter essas assinaturas, estarei apresentando na Câmara Municipal para que os vereadores analisem e, sim, achar oportuno e importante, possam votar. Porque eu acredito que sim e a comunidade que está assistindo também. Porque somos eleitos por vocês, pelo povo, por Chile, por todos que estão aqui assistindo. E é por isso que a gente tem que estar aqui, trabalhando. E a ideia deste projeto é aumentar o trabalho. Quem é vereador é o representante do povo. As mudanças no Regimento Interno da Câmara de Vereadores para serem implementadas necessitam ser aprovadas pelos vereadores durante sessão ordinária em plenário. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate.